Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen e no vídeo de hoje eu irei falar para vocês um pouquinho sobre os cactos. Bom, vamos lá. Primeiramente, vocês sabiam que todo cacto é uma suculenta? Pois é pessoal, porém nem toda suculenta é um cacto. O que diferencia os dois são os espinhos. Os cactos, eles têm uns espinhos que são muito importantes para eles porque servem como proteção. Os cactos, eles sobrevivem muito em ambiente muito seco e também em ambientes árbitos. E pessoal, os cactos conseguem sobreviver a climas mais quentes porque os tecidos dele absorvem muita água, então eles acabam tendo um armazenamento maior de água. E eu vou contar uma dica para vocês. Os cactos, eles gostam muito de ficar em ambientes abertos, então em jardim, essas coisas onde eles têm bastante sol e claridade ou em ambientes internos, só que muita claridade. Eles gostam muito da luz. E agora eu vou contar uma outra curiosidade para vocês. Muito legal. Os cactos, eles respiram através dos espinhos, então além da proteção, o espinho também serve para eles transpirarem e respirarem. Muito legal, né? E pessoal, os espinhos também ajudam na produção de energia do cacto e dificultam a saída de água do cacto. Então é por isso que ele tem um bom acúmulo de água e sobrevivem a climas mais quentes. E pessoal, eu vou dar uma outra dica para vocês, tá? Os cactos, eles não gostam muito de ambientes úmidos, então assim, é bom você evitar de colocá-los em lugares onde tem muita umidade, como banheiro, cozinha, se for muito fechado. Mas caso você queira colocar no banheiro ou em um lugar mais úmido, você pode sim. Porém, pessoal, o ambiente precisa ter uma boa claridade, a rega precisa ser bem distante uma da outra, então você pode ficar tranquilo em relação à rega porque ele absorve já a umidade do ambiente e o solo precisa ser bem drenável, justamente por conta da umidade. Mas você pode sim, fica tranquilo, que é super fácil de você cuidar do seu cacto. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o substrato para vocês. Gente, o substrato, ele precisa ser bem drenável, bem arenoso e vocês não podem se esquecer de onde os cactos vieram, que é do deserto. Então... Roda a vinheta! Então, é muito importante nós sempre tentarmos reproduzir o solo de onde eles vieram, que seria lá do deserto. Mas é claro que nós temos muitas espécies hoje que são acostumadas ao nosso clima aqui no Brasil. Mas é sempre importante você ter um solo drenável e muito arenoso. Os cactos têm uma diversidade imensa de espécies. Tem também formatos, cores, como vocês podem ver aqui. Nós temos o cacto palmo, que já está bem desenvolvido. Nele, você pode ver que sai mudinha através do ladinho dele. Aqui, da florzinha também. É claro, já tem muitos anos de cultivo. Mas eles ficam bem bonitos, eles ficam maiores. Nós temos aqui a poltrona de sogra, que já tem um formato mais arredondado. Ela cresce bastante também, não tanto de altura como palma, mas também ela cresce de largura. E fica muito bonito. Demora um tempinho, porque os cactos têm um desenvolvimento mais lento. Nós temos aqui esse cacto também, que as mudinhas são super fáceis de tirar, que eles dão filhote do ladinho, igual uma suculenta. Então, você pode retirar o filhote e replantar em outro vaso. Nós temos também esse cacto, que ele se parece bastante com o castelo de fadas, que ele também dá muda do ladinho. Então, você consegue retirar e plantar. Temos também os cactos enxertados, que é no cacto de pitaia. Nós temos muitos cactos também, que as mudas são feitas por estaca de folhas, que é você retirar a folhinha do cacto e colocar diretamente no substrato, que ele vai criando raiz e vai criando a sua forma. Temos também muitos cactos que são feitos através de sementes, ou que as suas mudas são retiradas de sementes. Nós temos aqui dois cactos, que tem essa frutinha, como se fosse uma frutinha vermelha, que dentro dela tem um monte de semente, e que você pode retirar e plantar em um vaso com substrato, que ele vai dar uma mudinha desse cacto. Nesse cacto, nós temos também uma aqui, bem pequenininha, que dentro dela tem um monte de semente desse próprio cacto. E qual é o cacto preferido de vocês? Deixe aqui nos comentários para a gente. E pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Os cactos estão sendo muito utilizados em arranjos ornamentais. Se vocês querem um vídeo desses arranjos só de cactos, deixe aqui nos comentários, que nós iremos trazer um vídeo bem bacana para vocês. E pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like aqui para a gente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem todos os nossos vídeos. Tá bom? Tchau! 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 Tchau!